Se vier pra minha lenda eu tiro o fogo. Por que que tem um necro? Ai, eu ainda não pulo lá. Ela descobriu os blocos. Foi embora. Cês não tão ligado pra onde eu me teleportei. Quentou pistola e o meu boneco explodiu. Só um ataque curioso. Só vamos. Eu tenho 280 e 5 de move speed. E alta felicidade. Partiu tentar pegar de novo os streaks de 7 vitórias. É, esquece isso. É uma linda só de morte. Meu irmão devia tá aí, né? Eu tô durando hoje. Uma e quatro já. Eu vou mostrar isso tudo. Ô Ramsey, o Kappa vai abrir uma hamburgueria. Quem? Vai, vai dar super certo que aqui é o tamanho que ele é. Vai abrir o quê? Onde? Uma hamburgueria. No meio da pandemia. Aham. É isso. Ele é esperto. É, delivery, meu filho. Tá certo. Tá. Ele vai fazer a carne e entregar, né? Isso aí. Ou melhor, eu vou fazer na moto. Faz na porta do cara. Só liga a moto no motor ali, ó. Leva a chapa. Coloca a chapa em cima do motor. Hoje lá, filho. Só fui lá só pra experimentar os hambúrgueres dele. Mani, você é vergonha, velho. Ele tá aqui? Ele tá aqui na cidade. Ele não foi convidado. Não foi de novo. Tá. Esse carro é malé. Fica então. Mas eu gosto de convidar a gente que não dá previews, né? O Humpf. O Humpf. O Humpf sempre fala, esse aqui está com um leve de zero. Um leve de zero. Ah, isso aqui está faltando um pouco de pica. Não tem uma brincadeira com um leve de zero. Qual é? Ah. Não é muito leve. E aí? Segue esse parouco mexendo, vai! Olha o leite que está vindo! Corre desse parouco! Já está de vida! Tem tango? Usa tango aqui! Caralho! Seu gremage é muito carente, velho! É um gremage mid, é um meta! Ele é carentaço, velho! Para de... ... tacar os treinos em mim não, velho! Acabou quer fechar Midas dele! Uma Midas... ... cansada de agrimir de Natura! Fizão! Nossa! Isso aí mexicano! Nossa como está funcionando! Zeca Barreiro e Luciano! Maluco! Esse o gremage está tomando uns tapos! Meu gremage, mas a vida dele não está nem mexendo! Mas esse invoque fraco seu... ... morreu! Aí você foi... Você foi inocente também! Sempre é! Correu para o lado do lobo mau! Aí vai ter que chupar o pau, né? Não sei! Não sei! Esses chapéus em vermelho já andou a vida! Olha os decks vídeo, velho! Pô, aqueles lá são bolados! Pode ir... ... embaixo que ele troca aí! ... pra cima! Vai dar coisa! Que isso, gente! Deixa eu ir pra baixo aí! Faça as truca! Vai dar não, velho! Vai dar não, vai dar não! Não serve usar isso, não! Nossa! Tô ocupado! Se ele vinte, dá bem, morre mesmo! Tô nível 6! Mas tá um nível 6 aí! Cala que vocês tão vergonhos, hein? Eles vão contar meu contamento de vocês, bicho! Esse foi a nossa estratégia! Que que eu ganho com o mid, né, quer dizer? Cara... Vou matar esse mid daqui em 2 segundos! Belei aí! Pô, vamos, manelho! Isso aí! Apoio moral! Obrigado, manelho! Se não fosse o seu apoio moral, eu não sabia do meu p... Que acid! Uma! 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 Vai ser um pedaço! Não tem nada! Vou matar ele, Ramsey! Acabou, ok! Vamos embora! Você está fazendo isso? O que é que é isso? Ele não recebeu mais um homem Ele não recebeu mais um homem Você tem que ter o lado de lá Esse truque aqui Não tem que ter o lado de lá O que é que é? O que é que é que é que é? O cara não usou! Nossa! O inimigo top tower agora é Ash and Dust! Ai... Do que tower? Do que? Do que? O que? Se a gente vier a combo eu estou aqui! Eu errei! Ah! Que raio! Que raio! Que raio! Que raio! Sei lá! Subiu no high ground eu fiquei meio perdido ali velho! Que raio! Tô apertando! Meu deus tem 4 bot Azucro e nada mexicano vou matar esse cara midi! Seu caixa está sendo invadida! Seu caixa está caindo! Eu não tenho um comba não, velho! Eu não tenho um comba! Esse é o comba! Eu tenho um 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 comba! O comba! Tem meteoro! Não precisa fazer tornado não! Meteor ouro e bless! Deixa eu ver! Deixa eu ter tudo! Só mandar então! Pegou! Eu não vou! Tem um axe atrás! Aquece atrás! E Zericord! Tem um comba! Nossa que confusão! Calma! O negócio ali está acontecendo! Eu só sei que está acontecendo! Eu não uso esse comba não! Eu não uso esse comba não! Eu não uso não! Eu acho que você está na fog! Eu só pego! Nossa! O que porra fez uma Midas! Vou tentar pegar o Outpostês nem sim! Quem fez Midas? Você? O que porra fez? Que taço! Ah! O maninho já fechou a galinha dele! Alguém vem? Tá bem na TP no top! Ah! Esse cara não vai ser buco! Nossa! Muito bem! O que? Certo! Ah! Ok, ele está trabalhando Eu vou fazer o que você quer O que você quer que eu tenha Se o que eu estiver Eu vou fazer isso Não, não é o que você quer Eu quero ver Não, não é isso Você é um começo Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E aí Ah, vai ter foda-se 3 4 5 5 Isso é isso que vai acabar Ehehehe Ah, muito E aí Deu uma rua, você entra aqui ó Ele tá me vendo Essa garrinha, essa garrinha é o meu herói, esse não, esse é o outro. Vou pegar um monte. Veloz, sagaz, ele é sensação, ele é mesmo tal, dragão ocidental. Não, 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 não. Deixa eu guarde aqui, mano. Nossa. Vale, KZ, é seu. Ô, véi, foi na skill, véi. Nossa, você é um idiota, cara. Foi na skill, véi. Ok, deu muito dano nele, não fui eu. Que clock, véi. Ô, player, meu tio. Deu ultra kill, cara. Eu dou ultra kill pro clock. Vem aqui. Que gi... Deu ultra kill pro E esse daí é o lasta, hein? Deixa eu usar minhas midas aqui Deixa eu ver o que tem que eu faço agora Eu não sei, cara O bicho com o ulti em 40 segundos ele quer replay Fica tranquilo, já está a 25 anos de salva Tranquilo, tranquilo Que boa mexicana, é esse que eu queria mexer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vira, desvira Vai necro, sobe ai, eu não vou subir não Esse necro só tem a gun Give me this Esse maninho faz erdelensis Pô, acho que a torre ai Nós roxando Seu inimigo Foi destruído Que isso que você queria mano Isso ai bicho Agora o segundo ta formado De casa ai, faz a senha strike Vai na frente Vai na frente Eu vou fazer uma Yashaka Eu vou fazer uma Yashaka agora Pô A gente tem que matar o Lich assim mexendo Gold for my forge Well got engaged Faz uma blink Vocês devem ter feito do passado Passado Eita Essa shape Reconhece Lida Dicas Eu vou deixar o DKB Mas vai ter o Recip Vai ter o DKB Vai ter o Recip Sim Hum Vai, vai, perseguei ele, DKZ sem strike. Aqui ó, tem dois aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deixa eu fazer a data. Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Quero a visão do Lich lá dentro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Olha isso aqui. Só vou olhar só. Vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. 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 Vai, vai. 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 Ah, eu vou usar, eu vou usar o imperial Vai, usa, usa Vai sofrer dentro Jesus, vai sofrer E aí, vai sofrer E aí, vai sofrer Coloca a sentry, coloca a sentry no chão Não tem dinheiro não Lado dentro tem como não, né? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vem cá Vai morrer Meu Deus do céu É o combo, véscara Falei pra você do combo, deu tudo certo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai Ai, gente é doente Ai, é muita doente Caramba É o melhor build, cara Fala aí Eu peguei skill errada Talento errado Um talento da 350 de alcance Depois que eu lembrei de fazer o seu build Ai, cara Eu não quis jogar com você, eu lembro disso De cabeça, velho Nossa, liberei um milhão de caminho aqui Vamos buscar rápido Vê se que eu consegui Pera, pera, pera Pode foco Pô mano, os caras que fazem essa build É que eles não sabem fazer essa build Deixa eu rir Conseguei dois níveis Conseguei dois níveis